Bom, falar sobre cinema elástico negro, além de ser também a minha pesquisa de mestrado, também é algo que me move muito, algo que me instiga bastante. Há um tempo, desde que me assumi enquanto lésbica, desde que me percebi desse corpo que, para além de racializado, também é lésbico, eu busquei por personagens, busquei por filmes, busquei por séries e malmente encontrava personagens sáficas. Sáficas é um termo que a gente tem utilizado para falar sobre mulheres que são lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres pansexuais, ou seja, mulheres que se relacionam sexual e afetivamente com mulheres. Mal eu consegui achar personagens sáficas e que tivesse algo de positivo naquela personagem. Não que todas as personagens tenham que ser boazinhas ou não possam ser vilãs, etc. Mas o que me chamava a atenção é que todas as personagens se encaixavam em certos padrões. E esses padrões eram padrões muito estereotipados. E se eu usasse o filtro da questão racial, se eu tentasse buscar por mulheres sáficas e não brancas, o caldo ficava ainda mais grosso. Então, assim, foi a partir daí, foi isso que me deu um pontapé inicial para poder começar a pesquisa. Para além disso, também, eu tive a oportunidade de ler um livro sobre um projeto que existe nos Estados Unidos, desde o final dos anos 80, mais ou menos, que se chama Sister in the Life, que é um projeto que visa entrar em conjunto com outras mulheres negras que também produzam audiovisual. E como também nos anos 80 e anos 90 também produziam vídeo. Então, dentro desse projeto, Sister in the Life, tem um outro subgrupo que visou pesquisar, visou levantar dados sobre mulheres negras e lésbicas que estivessem produzindo audiovisual. O que chamou a atenção das autoras desse livro, e que também são as pesquisadoras desse projeto, é que boa parte dessas mulheres negras e lésbicas não se viam enquanto cineastas. Elas se viam enquanto artistas, mas que aquilo que elas produziam não era bom o suficiente. A gente vem sendo invisibilizada, apagada, mas a gente vem produzindo. Então, eu busquei entender se a gente também estava produzindo aqui na América Latina. Então, no início da minha pesquisa, eu tentei fazer um levantamento de dados, onde acontecessem obras que protagonizassem personagens sáfricas, né? Aqui nos países da América Latina. Até o momento, eu levantei mais ou menos 160 filmes. Desses 160 filmes, a maior porcentagem é dirigida por mulheres. Não necessariamente eu sei quais são as sexualidades dessas mulheres, mas é um dado precioso, né? Entender isso. E também, desses quase 160 filmes, 60 filmes foram feitos aqui no Brasil, o que me chamou muita atenção. A gente não tem um hábito tão grande, e quando eu falo a gente, eu falo a gente enquanto o Brasil, esse território enorme que a gente vive. Não apenas nas capitais e também no Sudeste, né? Então, assim, entender que boa parte do Brasil ainda não tem salas de cinema, boa parte dos brasileiros nunca pisaram na sala de cinema, faz a gente entender que o brasileiro não conhece o cinema brasileiro, né? E faz a gente questionar o que é que a gente pode fazer para que essa realidade mude, né? Tratar sobre cinema lésbico no Brasil, a partir desse levantamento, fez eu entender que sim, a gente já possui filmes que protagonizam personagens lésbicas. Mas e as lésbicas e bissexuais negras? Onde estamos, né? A maior parte dos filmes são de 2010 para cá. Então, assim, a gente tem uma mudança no mundo aí que é bem visível, né? Essa é uma mudança política, uma mudança econômica e também o advento das tecnologias, né? Como a internet, como outras tecnologias também, como câmeras digitais, celulares, smartphones, isso tudo auxiliou para que a gente produzisse mais. Mas também só esse dado não é o suficiente. A gente também tem um outro dado muito importante, que é o aumento de escolas de cinema também no Brasil. A gente teve, a partir de 2008 para cá, a gente teve um aumento significativo de escolas de cinema, né? E também a gente precisa entender que o corpo do estudante e dos cineastas, dos profissionais e dos estudantes de cinema também mudou bastante. A gente estava acostumado, a gente está acostumado, aliás, a entender o corpo do cineasta ou do profissional do cinema enquanto um corpo masculino, um corpo branco, um corpo de classe média e um corpo heterossexual e cis. Então, tudo isso tem mudado, modificado bastante, a partir também das ações afirmativas, principalmente as ações afirmativas, mais conhecidas como cotas raciais, né? Então, isso fez com que modificasse bastante e fez com que várias pessoas, vários jovens negros, periféricos, jovens LGBTs, jovens com corpos diferentes, jovens com deficiência estivessem, adentrassem as universidades ou as escolas de cinema, né? De audiovisual. E, modificando essa imagem, modificando esse corpo, a gente modificou também a tela de cinema. Então, esse aumento que a gente tem, e para que eu esteja hoje, nesse momento, falando sobre algo que está em andamento, que é o cinema lésbico negro, se deve a tudo isso, né? Se deve ao fato de que muitas mulheres negras, muitas mulheres negras e sáficas têm adentrado nas universidades. Óbvio que não são só as mulheres negras e sáficas que estão produzindo esse tipo de conteúdo político, esse tipo de conteúdo importante, esse tipo de conteúdo diferente do que a gente está acostumada, né? Contra-hegemônico. Óbvio que não. Mas essa é a minha pesquisa, é o que eu tenho falado, então não posso falar por várias outras especificidades de cinema, né? Então, assim, um aumento significativo também do cinema negro, a gente pode conferir a partir do aumento das inscrições nos festivais de cinema negro. O festival de cinema negro do Osmo Bubu, que é o maior que a gente tem hoje aqui no Brasil, que acontece no Rio de Janeiro já há alguns anos, tem aumentado bastante o número de inscrições anualmente. Isso faz com que a curadoria também seja mais restritiva, seja mais exigente. E isso, apesar de acabar excluindo muitos filmes importantíssimos e ótimos e maravilhosos, também é importante, é um dado importante para a gente entender o quanto que a gente tem produzido, né? Hoje eu acredito que a nossa maior dificuldade no momento, no Brasil, assim, para além da falta de editais, dos fomentos, etc. e tal, também é uma outra luta que é a questão da exibição, né? Porque eu acho que por um bom tempo, nós, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas LGBTs, a gente estava tentando produzir nossos filmes, a gente estava tentando produzir as nossas narrativas, colocar as nossas perspectivas em tela. Agora a gente tem colocado, graças a isso tudo que eu comentei, graças também à plataforma de streaming que a gente tem hoje em dia também, a plataforma como o YouTube, faz com que a gente consiga exibir algumas obras nossas e tal, mas a gente ainda tem dificuldade de, inclusive, viver do cinema, né? Viver do audiovisual, exatamente por isso, né? Falar sobre o cinema lésbico negro, especificamente, é falar, mais do que tudo, sobre o corpo da mulher negra, né? E a gente tem aí várias autoras negras na história do Brasil, na história da teoria brasileira, que tem falado sobre o assunto. Uma delas, e uma das mais importantes, ela é a Elia Gonzalez, né? Que ela traz três... Uma divisão de três tipos de mulheres, três tipos de estereótipos de mulheres negras que o Brasil convive, o Brasil criou, né? O Brasil colonial criou, e a gente ainda continua reproduzindo. São eles a mulata, a empregada e a mãe preta, né? Nos Estados Unidos, a gente conhece como Mami, como Jezebel, mas aqui no Brasil é, inclusive, muito... É muito parecido com alguns outros países vizinhos da gente também, né? A nossa democracia racial, enfim, todo esse histórico racial que a gente tem no Brasil, também tem algumas particularidades que são semelhantes a alguns países vizinhos da gente e outros que são particulares do Brasil, né? Então, assim, esse estereótipo da mulher negra faz a gente entender que ter um corpo negro na tela é falar sobre sexualidade, seja ela qual for a sexualidade, porque o corpo negro, ele já é sexualizado, ele já é hipersexualizado há gerações. E, falando sobre audiovisual, a gente tem hipersexualizado também os corpos negros. Então, se a gente persexualiza esses corpos, então a gente está falando de sexualidade também. Então, falar sobre sexualidades contra-hegemônicas, né? Então, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está produzindo conhecimento, a gente está produzindo novas perspectivas sobre essas sexualidades contra-hegemônicas, é também um assunto que está dentro do corpus da sexualidade negra, né? Então, falar sobre masculinidade negra é falar sobre sexualidade, falar sobre gays, várias formas de ser gay e ser negro é falar sobre sexualidade negra. Quando vai falar sobre o corpo da mulher lésbica e negra, a gente está falando sobre a hipersexualização e a fetichização. A gente tem um dado muito importante, que é a primeira mulher negra a exibir um longa-metragem, uma sala de cinema comercial no Brasil, foi nos anos 80. Foi a diretora Adélia Sampaio, que ainda está viva, graças a Deus. Mas, mesmo ela tendo exibido esse filme nos anos 80, a gente só foi conhecê-la agora, nos anos 2000, a partir da pesquisa de doutorado da professora Adileuza Penha, da UNP. Então, assim, quanto tempo a gente demorou para poder conhecer a primeira diretora negra a exibir um longa-metragem em uma sala comercial. E ainda tem um outro dado importante, aliás, dois dados importantes. A Adélia Sampaio, ela só conseguiu exibir o seu filme em uma sala comercial de cinema pornô. Por quê? Porque ela tratava de... Aí vem um outro dado importante. Ela tratava de um casal homoafetivo, um casal de mulheres. Enfim, a sinopse é que uma delas morre, e aí isso tudo vai para a justiça. Então, a Adélia Sampaio, ela discute nos anos 80 sobre a homossexualidade feminina. Ela trata sobre a lesbianidade em um longa-metragem, sendo ela pioneira enquanto mulher negra. Então, esses dados são extremamente importantes para a gente entender também a importância de nós, mulheres negras, estarmos colocando nossas perspectivas em tela. Então, a gente trata aí sobre uma grande questão, que é a fetichização do corpo da mulher lésbica. Essa fetichização fez com que as pessoas entendessem que aquele filme não poderia estar em uma sala comercial comum. Ela teria que estar em uma sala comercial pornô, porque se trata de duas mulheres que se relacionavam afetivos sexualmente. O outro filme, dirigido por uma mulher negra e que foi para uma sala de cinema por conta de muita luta, inclusive, foi a da Camila de Moraes, que é uma cineasta negra, que fez um filme chamado O Caso do Homem Errado, e que ela conseguiu levar para as salas de cinema de algumas cidades no Brasil. E ela só conseguiu exatamente porque ela batalhou bastante para poder conseguir exibir seu filme. só que a gente demorou mais de 25 anos que a gente conseguiu para a gente conseguir colocar um filme dirigido por outra mulher negra na sala de cinema. A raça, ela atravessa tudo na nossa vida. Tudo. A gente pode falar sobre qualquer coisa, a gente pode atravessar a questão racial também nisso, sabe? Tem estado em tela minimamente, mas tem estado em tela. Tem ido para as salas de cinema, inclusive, e mesmo tendo sido dirigido por homens heterossexuais, mesmo com uma visão masculina e fetichizadora, mesmo com a visão também que é muito comum nos filmes que tratam sobre personagens lésbicos, que é uma hiperdramatização dessas relações. Existe um sofrimento muito grande nesses filmes, na maior parte desses filmes. Geralmente, a gente não encontra filmes que tratem sobre lésbicas e que tenham finais felizes, por exemplo. Então, se a gente não está conseguindo tratar sobre finais felizes de lésbicas brancas, quiçá lésbicas racializadas, lésbicas não brancas. Então, essa é uma grande questão para a minha pesquisa e para quem está batalhando dentro do cinema e tentando trazer outras perspectivas. O cinema lésbico negro, para mim, é falar sobre racismo, falar sobre sexismo e falar sobre lésbiofobia, que são três opressões imprescindíveis para entender o que é esse cinema. Tem muito pouco tempo que a gente tem visto filmes que são dirigidos por mulheres negras e lésbicas e que protagonizam essas relações. Segundo essas autoras que eu comentei logo no início dos Estados Unidos, para ser um cinema lésbico e negro no pensamento delas, nos Estados Unidos, tem que ser feito por, para e sobre lésbicas negras. isso eu acho que é um pouco diferente se tratando de América Latina, porque, querendo ou não, as colonizações foram muito diferentes em cada país. E a forma como a questão racial é lida nos Estados Unidos é muito diferente de como é lida no Brasil. Para a minha pesquisa de mestrado, eu preferi estudar sobre filmes que foram, que também seguiram esse caminho, que foram dirigidos por lésbicas negras, sobre lésbicas negras e para o público em geral, porque eu acho que não precisa ser para somente um público. Eu acho que essas especificidades de cinema, esses cinemas contragemônicos, ele vem para mostrar que qualquer tipo de assunto pode ser para qualquer público. A gente entende bastante que existem esses estereótipos, esses arquétipos muito demarcados sobre o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser bissexual, o que é ser trans. E para além das outras sexualidades também. Então, assim, é muito importante a gente consumir audiovisual, consumir cinema com esse olhar crítico. a gente entender que a mera inclusão de um personagem, uma personagem lésbica negra, ou a gente pode trocar esse corpo também por outro, isso não quer dizer que é uma representação positiva. Então, a gente está em busca de representações positivas, a gente não está em busca apenas da inclusão. e a gente também está em busca de entender que, para além desses personagens que estão na tela de cinema e que estão falando sobre algum tipo de assunto importante para a gente, ou não também, pode ser um besterol, a gente também tem que entender o que está por trás, porque a gente tem falado bastante sobre alguns termos como o Pink Money, como o Black Money, essas coisas, que é entender que o público negro, o público LGBT, também está consumindo, também tem dinheiro. Então, quem é que está se apropriando desse dinheiro? São os mesmos artistas, são os mesmos profissionais hegemônicos, ou são realmente esses corpos também contra-hegemônicos que, além de consumidores, também são produtores de arte, produtores de conteúdo? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a tudo isso, para a gente não cair nessas falácias da representatividade por representatividade. Afinal, o que é representatividade? A gente está falando demais essa palavra sem parar e pensar realmente o que é isso. É uma representação positiva, é uma representação humanizada. E o que é uma representação humanizada? É entender que uma mulher negra e lésbica que está em tela, ela não precisa necessariamente falar sobre sua sexualidade, ela precisa necessariamente falar sobre a sua raça. Ela pode estar ali e ela ser, enfim, uma nerd, sabe? Que está querendo hackear o mundo e destruir o planeta e o universo. Ela não precisa estar falando da raça dela o tempo todo, porque o corpo dela presente ali é um corpo político já. Eu, inicialmente, eu queria falar sobre personagens lésbicas em telenovelas da Rede Globo. Eu encontrei uma pesquisa muito interessante de uma outra pesquisadora que fala sobre personagens LGBTs em telenovelas. Então, por isso, ela fez um levantamento de dados com todas as telenovelas que aconteceram de 1970 a 2013 com personagens LGBTs. Se encaixam nos arquétipos LGBTs, né? Isso sem fazer uma análise qualitativa, digamos. É só uma análise quantitativamente. Então, eu acrescentei, como a minha especialização foi em 2016, eu acrescentei as telenovelas também de 2013 a 2016. e depois disso, com esse levantamento completo, eu fui tentar achar quais eram os personagens que eram lésbicas e negras. Primeiro que os dados eram bem discrepantes. Era um número muito alto de homens gays e brancos. É um número baixíssimo de mulheres lésbicas, de mulheres trans, de homens trans. Até então, não tinha tido nenhum. e quando se colocava o filtro racial, o negócio ficava pior ainda. Então, como a minha pesquisa era de 70 a 2016, eu tentei encontrar nesses 46 anos e eu não encontrei nenhuma personagem lésbica e negra. Isso eu preciso relembrar em telenovelas. Eu não pesquisei em séries da Rede Globo, só telenovelas. Enchei esse dado, aquilo ali foi muito impactante. Foi um não dado, uma não existência. Cadê essas mulheres? Por que essas mulheres não estão ali? Por que mulheres como eu não estão ali? Em 46 anos. E aí, por acaso, enfim, em 2016, na novela Totalmente Demais, teve a personagem da Jessica Ellen, que até um certo momento parecia que era lésbica, porque ela estava, na sua narrativa, ela estava tentando se envolver com outras mulheres, mas, em um dado momento, ela fala que, na verdade, ela gosta de pessoas e tal, então, se pressupõe que ela seja bissexual. Portanto, a minha pesquisa mudou para personagens negras e não heterossexuais, porque, como a minha especificidade era lesbianidade e não tinha dado, apesar de não ter dado, também é um dado, eu quis incluir essa personagem por ser muito importante para esse histórico, do que a gente chama de, o que a gente chama aqui, inicialmente, cinema lésbico negro, mas a gente pode falar também de um audiovisual. Então, com também o advento do YouTube e de outras plataformas digitais, a gente também tem tido várias outras pessoas que têm produzido conteúdo e que se encaixam também nesse corpo. E aí a gente vê também uma variedade muito grande de conteúdo dessas pessoas, exatamente por conta da multiplicidade. Não é porque somos negros que somos todos iguais e assim sucessivamente. Em termos de representatividade trans no cinema brasileiro, hoje nós estamos num lugar um pouco melhor do que há cinco, seis anos atrás. Porém, ainda é um número tão pequeno que eu acho que vai levar um tempo ainda para que a gente naturalize esses corpos, para que a gente consiga ter a representatividade que nós queremos, nós corpos trans. Houve um movimento muito forte de 2017 para cá, em que aconteceu muita coisa, surgiram muitas pessoas, pessoas trans atuando em curtas e em longas metragens, algumas outras escrevendo e dirigindo filmes. Mas é isso, ainda somos um número muito pequeno. E eu acho que houve uma espécie de... eu não diria retrocesso, mas nós estávamos num ritmo e num crescimento e num movimento tão bacana que, depois que o governo Bolsonaro se estabeleceu, eu tenho percebido que, e por conta também da pandemia, eu tenho percebido que houve uma pausa, assim, como se nós tivéssemos entrado numa espécie de ato. e isso me preocupa, por isso que eu tenho dito sempre para as pessoas trans com as quais eu tenho relações que fazem parte do cinema, que é importante que a gente se mantenha ativa, entende? Fazendo coisas, mesmo que seja remotamente, sem infraestrutura, com alguma precariedade, porque eu prefiro que exista a precariedade do que o nada, sabe? Eu acho que é muito mais importante trabalharmos com o que temos do que não trabalharmos, do que não fazermos nada. Eu acho que no Brasil temos muitas atrizes, atores, homens e mulheres trans, pessoas não binárias também, com muito talento, com muita vontade de fazer cinema, mas ainda sem chances, sem espaços para que elas desenvolvam esse sonho, essa vocação, esse chamamento, porque trabalhar no cinema no Brasil é vocação, é chamamento, é você trabalhar com pouca grana, com pouco recurso, com... não sei, a primeira vez que eu vi uma personagem trans, que eu tenho assim na minha memória, foi um filme inglês, em que a Vanessa Hedgrave interpretava uma pessoa trans, e eu me recordo de que aquilo para mim mexeu muito com a minha cabeça, eu fiquei muito... eu era uma criança, eu devia ter, sei lá, 12 anos de idade, e eu fiquei muito impressionada, e aí, depois disso, eu vi a Rogéria, num filme do Zofli, e a Roberta Close, num filme do Ivan Cardoso. Foram essas três as primeiras lembranças, assim, então, a personagem da Vanessa Hedgrave era a protagonista, enfim, a narrativa toda era em torno dessa personagem trans. Já no filme do Cardoso e do Zofli, eram personagens secundárias, com pouco tempo de tela, e sem muita história, né? Elas existiam, estavam ali, mas não eram exatamente não conduziam nenhuma trama, nada. Isso, muito tempo depois, começou a me incomodar, porque eu entendi que pessoas cis interpretam e contam histórias sobre pessoas trans, mas pessoas trans ocupam tela apenas para dizerem que estão lá, e não para serem protagonistas dessas histórias. Então, isso é uma questão. E aí, eu acho que foi essa, essas são as memórias que eu tenho das primeiras personagens, né? Que eu vi no cinema. Mais velha, já adulta, eu vi os filmes da Almodóvar, então tinham algumas personagens estranhas, mas tinha Carmen Maura, né? Na Lei do Desejo, que ela interpreta uma mulher trans, porém ela é uma mulher cis, né? Então, eu acho que durante muito tempo se construiu uma filmografia com personagens trans, interpretadas por pessoas cis, mas personagens trans, interpretadas por personagens trans, por atrizes trans, ou atores trans, é muito pouco. E eu digo até que é importante que existam também personagens cis para atores e atrizes trans, né? Para a gente, porque é isso, na arte de, nesse ofício de ser ator ou atriz, para mim está valendo tudo, vale para mim ser uma mulher cis em algum trabalho, como também deve valer para uma mulher cis interpretar uma mulher trans. Eu não tenho muito problema com isso, o problema que eu tenho é que existe uma falta de empatia e de entendimento de que o que nós queremos não é proibir pessoas cis de fazerem o que elas quiserem, até porque não existe isso, né? As pessoas cis são, enfim, mas o que a gente quer é ter as mesmas oportunidades, as mesmas chances. então, para mim é muito importante quando um diretor, alguém me procura e diz assim, Ju, tenho uma personagem para você ou quero desenvolver uma série, um filme em que você seja roteirista, porque nós estamos trabalhando com essa questão da inclusão, a inclusão é muito importante. Agora, tem pessoas que, por exemplo, pensam, ah, quero fazer um filme sobre pessoas trans, pessoas cis, e o máximo que elas alcançam é o achismo, é fazer um filme de acordo com aquilo que elas imaginam que seja, e aí acabam fazendo filmes que não praticam essa inclusão que é tão importante e que eles também defendem. Não sei, para mim é uma questão muito séria, assim, tem que ser muito conversada, muito pensada, conversada. A Cláudia Onder, quando começou fazendo cinema e fazendo teatro, ela fez Excelso, trabalhou na oficina, e é engraçado você falar do filme do Dássio, porque, para mim, o filme do Dássio, durante muitos anos, foi um filme referência para mim. Muito antes de eu pensar em fazer cinema, em trabalhar com cinema, eu assistia o filme do Dássio e ficava com o filme dele na minha cabeça, pensando, meu Deus, é isso, sabe? Precisamos ser protagonistas de narrativas, de histórias, não só aquadjuvantes, sem propósito, sem uma... nem sem propósito, mas é sem um arco dramático, sem coisas que, enfim, apresentem de uma forma mais rica. Eu acho que o ponto foi por aí, foi no momento que a Cláudia começou a ocupar esses espaços, que ela ocupou a oficina, que ela ocupou os filmes da Boca, e, posteriormente, começou a trabalhar com música, o filme do Dássio, para mim, é um ponto também de partida, ele apresentou uma personagem muito forte. Eu conheci a Cláudia, inclusive, alguns anos, assim, antes dela morrer, nós tínhamos pensado num projeto juntas, falávamos muito sobre isso. Eu, ela, Renata Bastos, Ebony, uma turma grande, e eu acho que foi esse o começo, assim, o ponto de partida, mas também eu acho que é injusto dizer que isso já não tenha vindo muito antes, porque é óbvio que muitas outras mulheres e homens trans lutaram por esses espaços e talvez muitos deles tenham morrido na praia, mas que houve essa luta, houve esse interesse genuíno de fazer parte, de estar fazendo. Então, eu fico me perguntando, né, quando que a gente vai começar a fazer filmes e a contar essas histórias, né, as histórias de quem não chegou lá, a história de quem, dessa comunidade LGBT que tentou de todas as formas e não conseguiu, porque essas pessoas também são importantes, assim, para mim, né, eu fico, não sei, eu fico assistindo esses documentários, Alex, que falam sobre as mulheres no cinema, né, no cinema mundial, aí eles falam da Alice, de fulana, e da Dorothy Elasner, não me lembro agora o sobrenome, falam de todas as diretoras cis, né, que foram precursoras nas suas épocas, e eu fico me perguntando, será que não existia uma pessoa, criança naquela época, que quisesse fazer cinema? E eu tenho certeza que existiu, mas aonde ela está? Como que a gente faz esse mapeamento para descobrir essas histórias muito mais antigas, para que a gente construa a nossa própria cultura e a nossa própria história? Porque eu sinto que, quando eu penso em filmografia, né, de corpos grãos, eu vejo lacunas que me incomodam profundamente, por exemplo, eu consigo citar para você o filme do Dássio, o filme da Leandro Leal, falando em cinema brasileiro, né, o Divinas Divas, o meu amigo Cláudio, o Vera, né, do Sérgio Rezende, não, enfim, com a Ana Beatriz Nogueira. E aí eu vou imaginando filmes, mas não chega a 100, por exemplo, sabe? E aí eu falo, cara, na história do cinema, eu não ter uma filmografia que chegue a 100, falando de corpos trans, com corpos trans, é muito estranho. E eu não sei até que... E tem outra coisa também, eu eu gosto muito do cinema brasileiro, desse cinema que dizem que é o cinema da boca, o cinema marginal. E aí eu me recordo que quando eu assistia o cinema da boca, sempre se usavam o corpo trans como algo pejorativo, algo repulsivo, algo anormal, né? Então eu me lembro muito de ver, por exemplo, filmes em que você viu um personagem, uma travesti, e ela era humilhada, ela era rejeitada. Acho que eu vi poucos filmes em que um corpo trans fosse um corpo que provocasse desejo num corpo cis ou num outro corpo trans, ou que a história desses corpos trans interagindo romanticamente fosse contada de uma forma bonita, natural. Tem que se mapear essas histórias dos que não chegaram lá, porque existiram. Eu mesma conheci várias pessoas pessoas trans que queriam muito fazer cinema, iam nos testes, iam atrás de figuração, mas nunca eram escolhidas, nunca tinham. Mas estavam sempre nesses lugares, assim, de tentar. e eu lembro também da Thelma Lippe, que eu não sei se vocês leem, que virou uma lenda urbana, em São Paulo, mas é real, de que ela estava cotada para ser a Lady Di, no filme Carandiru, do Hector Babenco, e no último minuto trocaram pelo Rodrigo Santoro por ser um ator renomado, por, enfim, pensarem no público no público de cinema, né? E eu me recordo muito da Thelma, nós frequentávamos lugares, não éramos amigas, mas frequentávamos os mesmos lugares, e eu me recordo muito da Thelma sofrendo com isso, porque eu me lembro de quando ela contou para todo mundo que faria o filme, e de quando ela teve que dizer para as pessoas que foi trocada pelo Rodrigo Santoro. E a mágoa que girou nela, para mim, foi o que causou a morte dela. E acho que tem que se fazer um filme sobre a Thelma Lip, por exemplo, sabe? Como um exemplo de que a falta de inclusão, a rejeição é desumana, é uma coisa extremamente nociva. assim. E aí eu também assisti muitos filmes LGBTs, e aí também eu coloco uma provocação, que geralmente não incluíam corpos trans, filmes pensados no LGBT, na época GLS. Então, os filmes eram sempre assim, dois homens lindos que se apaixonam e vivem os seus dramas românticos, duas mulheres que se amam, mas são completamente massacradas pela sociedade, é geralmente essa a sinopse. E aí, quando tem uma trans, é amiga divertida, caricata, engraçada, ou é amiga que morre na mão de um traficante com uma bala, enfim, é bandida, alguma coisa desse tipo. E aí eu até tive um pouco de ranço na época do Almodóvar, porque eu falava assim, gente, o que é essa gay tem na cabeça que não faz um filme em que um corpo trans seja para além de um alívio cômico ou de uma personagem que tenha todos os estereótipos ali em função da narrativa dos corpos cis, entende? Do protagonismo dos corpos cis. Era uma coisa que me incomodava uma época. e depois eu fui ficando meio chita, mas eu tive uma época muito chita, assim, em que para mim assistir filmes LGBTs eram coisas que me provocavam muitas questões porque eu não entendia o porquê não existia no imaginário coletivo de quem faz cinema LGBT o corpo trans como protagonista. E de repente teve uma virada, uma fada uma fada magrinha, não sei, uma fada magrinha das trans tocou essas pessoas e agora a gente está na, sei lá, para dez filmes LGBTs, nove tem uma personagem trans dirigido por pessoas LGBTs, cis. Não sei, fica a provocação. Bom, primeiro, a minha vontade por pesquisar esse tema veio um pouco da minha relação pessoal com esse cinema. Eu acho que como todo mundo que cresceu ao longo dos anos 80 deve ter passado, a gente tinha uma certa ausência de representações para se identificar. Na TV, no cinema, a internet nem existia. Existe esse tempo, gente, que não tinha internet. nas edições do Mix Brasil que vinham para Recife. Eram edições pequenininhas, sei lá, três dias no máximo. E aí, isso por volta de 96, 97, e foi quando eu tive contato com esse cinema e eu comecei a sentir o cinema de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Quase como se todos os filmes que eu tinha visto até então eu tinha ficado um pouco distanciado deles. E aí, quando eu vi aquelas relações, eu vi aquelas pessoas com quem eu me identificava, eu estava numa sala escura com um monte de gente com uma certa sensibilidade muito parecida, isso meio que me despertou para a força desse cinema para certos grupos que historicamente não estão representados, como aquilo mexe com a energia que eu não tinha nem ideia até então que era aquilo. Então, foi meio que um processo natural quando eu fui começando a pensar e entrar para a área de pesquisa acadêmica, eu ir para esse tema. a gente tinha poucos estudos assim e tinha um estudo clássico que eu estou até com ele aqui, que é esse livro A Personagem Homossexual no Cinema Brasileiro, é um livro, se eu não me engano, de 98, do Antônio Moreno e que ele vai um pouco pelo mesmo caminho que eu depois trilhei, só que com uma perspectiva bem particular. A ideia do Antônio Moreno, eu acho que tem muito a ver com um certo movimento LGBT da década de 90 era observar o cinema muito em busca de uma representação ideal. Então, ele vai olhar todo o cinema brasileiro desde os anos 30. A visão crítica dele é sempre embasada no que o movimento da época identificava como uma representação ideal, que era uma representação entre dois homens, onde a feminilidade não fazia muito parte, criticava muito uma pegada que tinha de relações marginais, de classes mais baixas, enfim, era todo o cinema ao longo de toda a história do Brasil, ele era visto muito com essa busca por esses personagens um pouco idealizados e, nas palavras do Antônio Moreno, representações positivas. eu vendo os filmes ao longo do cinema brasileiro e vendo os filmes da época que ele escreveu também, eu, na verdade, discordava um pouco dessa abordagem porque eu entendia que essa representação positiva que ele buscava dialogava muito com uma certa ideia de uma homonormatividade, que também dialoga com a ideia de uma heteronormatividade. Ou seja, a ideia era buscar um relacionamento entre um casal branco, masculino, de classe média, que, por um lado, não era o que a diversidade das vivências gays mostrava que existia, era algo muito restrito. E, por outro lado, esse modelo era um modelo muito da época, dos anos 90, quando ele estava pesquisando, e era um modelo que, quando eu comecei a pesquisar, ele nem existia em outras épocas. Os próprios gays de outras épocas nem conseguiam se ver dentro desse modelo homonormativo. Por isso que eu pego um viés mais histórico para entender os filmes. Então, por exemplo, eu vou abordar o cinema brasileiro ao longo das décadas, mas sempre tentando dialogar com a forma com que as vivências homossexuais masculinas de cada época se davam. Eu acho que, no geral, eu consigo identificar três grandes fases do cinema brasileiro de uma forma bem ampla e geral. Uma que vai dos anos 30, que é quando a produção de filmes brasileiros começa a crescer até o início dos anos 60. Uma que vai dos anos 60 até meados dos anos 80 e uma dos anos 90 em diante. E aí cada uma tem características bem particulares. Nesse primeiro período dos anos 30, 40 e 50, onde o que a gente tinha do grosso da produção brasileira eram as chanchadas. Nesse período a característica principal é que não se dizia muito, não se falava muito sobre esse personagem homossexual masculino. Era sempre uma coisa meio velada. As plateias entendiam que era um personagem gay. Eu estou falando gay no sentido que a gente usa hoje em dia, mas na época a palavra gay nem existia. Você tinha, por exemplo, os frescos, os pó de arroz, tinha vários outros termos para designar. e aí esses personagens eram entendidos muito por uma certa efeminação, certos modos delicados. Não se falava sobre a sexualidade deles, eram personagens quase que assexuados e geralmente eram mote do humor do filme. Outros personagens zombavam um pouco desse perfil particular. É algo que vai se perpetuar nos programas de TV, de humor, até recentemente. talvez o único filme que me pareça que ele tem uma pegada mais interessante desse personagem é um filme que é já de 1960, é uma chanchada ainda, que é chamada Os Dois Ladrões, de Carlos Manga. Eu acho que talvez as pessoas conheçam por uma cena clássica. A história é sobre Oscarito, que ele é um ladrão, mestre em disfarces, e ele é contratado para roubar as joias de uma duquesa que está no hotel, que é representada por Eva Todo. E aí ele é mestre dos disfarces, a ideia é que ele se vista dela, se passe por ela e consiga entrar no quarto. E aí tem uma cena clássica, eu acho que muita gente conhece, que em determinado momento os dois se encontram no corredor do hotel, ele vestido dela e ela. E para ele escapar, ele finge que é um espelho dela, que é um reflexo no espelho dela. E aí, nesse sentido, esse é um dos únicos filmes onde essa efeminação não é um mote cômico, mas é quase como um poder que ele tem de conseguir se disfarçar tão bem. O humor desse filme fica meio que em outro lugar, que também não é um lugar muito positivo, mas o humor no filme está no caso de que todas as vezes que ele está vestido como ela, tem um pretendente dela que fica dando em cima dele. E ele tem que, ao mesmo tempo, ficar no papel da duquesa, mas não ceder aos avanços do pretendente, porque isso feriria a masculinidade dele. Então, o humor vem muito mais dessa, de uma questão mais homofóbica, digamos assim, do que dessa representação de feminilidade nele. Na verdade, desse primeiro período, eu acho que vale identificar um outro tipo de filme que eu achei bem interessante, porque não é um filme que tem representações de personagens gays, mas é um filme que, sob a perspectiva da recepção do público, dialoga muito com o público gay, que eram os filmes que traziam as grandes divas do rádio. Tem um livro que eu me baseei fortemente no caráter histórico da tese, que foi o Além do Carnaval, do James Green, e ele descreve esses fã-clubes das cantoras do rádio como um espaço, além do carnaval, que já era um espaço bem específico da vivência gay nesses períodos, no início do século, mas esses fã-clubes das divas do rádio eram locais onde também os frescos da época podiam, de alguma forma, criar certos laços de forma mais livre. Era tudo meio velado, mas, assim, se a gente conhece hoje em dia as brigas de fã-clubes das divas, na época, eu acho que não devia nada. O livro do James Green descreve de forma incrível como é que tinham as brigas de fã-clubes quando eles iam assistir. Esse segundo momento, a partir dos anos 60, é quando a gente vai ter o amor já usando dizer seu nome. Então, a gente já vai ter a ideia da homossexualidade e do homossexual sendo nomeado nos filmes. Começa por uma perspectiva completamente heterossexual. Eu acho que um filme que inaugura isso é o filme chamado O Beijo, do Flávio Tambelim, é de 64, e é um filme baseado no Beijo no Asfalto, a peça de Nelson Rodrigues. Mas o grande dilema do filme é esse personagem que no início do filme ele dá um beijo num homem à beira da morte que é atropelado e nunca se explica muito bem porque teve esse beijo e aí ele passa a ser perseguido por tudo e por todos por causa desse beijo. Mas ele não se diz homossexual. Na verdade, ficou tocado de alguma forma por aquele homem morrendo. Então, é um filme sobre a homossexualidade sem o homossexual. É, na verdade, muito mais sobre a homofobia. Ao longo de todos os anos 70 e início dos anos 80, principalmente nas chamadas pornochanchadas, que é um pouco a continuação das chanchadas, mas com uma pegada mais picante e dialoga com diversos gêneros, não só comédia. Você tem as pornochanchadas de suspense, as de comédia, as de drama. E aí, esse personagem vai estar muito presente. E são nesses filmes onde está a maior crítica do Antônio Moreno, que geralmente são personagens ligados à marginalidade, à pobreza, fortemente afeminados, que não tinham relações estáveis. E aí, eu fui atrás exatamente das vivências dessa época, também a partir do livro James Green e outros. E é interessante como as identidades dos homossexuais masculinos dessa época dialogavam muito com a ideia ou com nomes que eu vou chamar, por exemplo, da bicha e do bofe. Bicha era um termo bem comum na época para os homens que tinham desejo por outros homens. Estava muito ligado a uma ideia de afeminação. você tinha um contínuo muito mais muito mais ligado entre, por exemplo, a homossexualidade masculina e a transgeneridade. Onde, a partir dos anos 80 e 90, a gente viu essa divisão no LGBT do G e do T, dos gays e das trans. Na época, existia um contínuo muito grande. Então, as bichas transitavam muito pela questão de gênero e as turmas às vezes não tinham muita diferença entre a bicha, entre a travesti. Elas estavam ali nos mesmos espaços e com os mesmos códigos. E aí, você tem essa outra figura que era o bofe e as relações geralmente se davam entre a bicha e o bofe. O bofe era, na verdade, o homem considerado heterossexual, apesar da ideia da heterossexualidade também não ser muito corrente na época. e que ele transava com mulheres e com bichas também. Geralmente, era uma relação marcada pelo dinheiro, por presentes. Então, essas eram as formas de vivenciar que eram muito comuns na época. E aí, nas próprias turmas da época, o James Green vai estudar muito as cartas que eram trocadas entre turmas de bichas da época. A própria ideia de um homem ter relacionamento com outro homem era muito estranha, porque o papel de gênero era muito mais importante na relação. A bicha que era feminada, que era passiva, versus o bofe que era masculino, que era ativo. Então, faz muito sentido que nos filmes você tenha muito mais as bichas do que uma certa ideia de gay que a gente tem hoje em dia. E aí, um deles que eu sempre gosto de citar é o filme República dos Assassinos, de Miguel Faria Júnior, de 79. que é uma porno chanchada, não é nem uma porno chanchada, mas é um policial que tem toques de porno chanchada. Ele, na verdade, investiga o Esquadrão da Morte, que é esse grupo de extermínio formado por policiais. E tem como personagens quase principais, na verdade, é um filme com vários núcleos de personagens, mas você tem uma travesti chamada Heloína, e o namorado dela, que eu não lembro o nome, mas que a Heloína é a grande heroína do filme. Eles aparecem muito no início do filme até o momento em que o Esquadrão da Morte assassina o namorado de Heloína. E ela meio que dá uma sumida do filme, mas ela é que volta no final para se vingar dessa morte. E é um personagem que ele é meio que venerado pelo filme, pela força, e é um personagem marginal, é uma travesti que faz shows, e o namorado dela é um ladrão pequeno que faz pequenos furtos, mas o tratamento dado a eles no filme é um tratamento super positivo, super bonito. Eles meio que são o centro de heróis do filme. E eu acho que o segundo filme dessa época que vale citar é um filme chamado Os Imorais de Geraldo Vietre e também é de 79, que é um filme que eu acho bem diferente do resto, porque é um que consegue trazer uma relação mais igualitária entre os dois personagens. Essa fase meio que se estende pelos anos 80, a gente vai ter quase que a morte do cinema brasileiro no início dos anos 90, com o fim da Embra Filme e é um período que a gente vai ver o surgimento do Mix Brasil e eu acho que é o festival, o primeiro festival de cinema LGBT aqui do Brasil, na época não era nem LGBT, era GLS, mas é um festival que ele vai pela primeira vez trazer filmes que nunca tinham sido exibidos no Brasil antes, filmes que trazem abordagens e representações LGBT bem diferentes do que o público daqui estava acostumado e, mais importante, vai dar espaço à produção daqui. Os anos 90 é um período que quase não estava sendo produzido longas, a gente vai ter a ideia que vai ter uma retomada da produção de longas a partir de 1995, com Carlota Joaquina, mas o Mix Brasil dava espaço a curtas-metragens, inclusive curtas-metragens feitas com muito pouco orçamento, tinha uma sessão só para o que eles chamavam dos curtas-trash, que era a trash-orama, e me parece que ali inaugura uma nova forma de olhar e fazer cinema LGBT aqui no Brasil, que vai desembocar, por exemplo, em 2002 no Madame Satã, do Karim Ainuz, que, para mim, ele inaugura essa nova fase, talvez não temporalmente, a gente já tinha muita coisa nos curtas, mas em termos dos longas e de um filme com maior alcance, ele inaugura uma nova perspectiva dentro do cinema, que são personagens LGBTs produzidos e pensados por LGBTs. Isso vai se juntar à popularização do vídeo digital, das plataformas da internet. O que eu consigo ver nos anos 2000 e 2010 é um crescimento e uma abertura dos mais diversos caminhos para essa produção, que não dá mais para... Eu não consigo mais fechar sob um rótulo de Os Filmes Eram Assim ou Assado, mas, na verdade, é uma diversidade imensa em termos de estética, de políticas de representação dos tipos de personagens e é um pouco como eu vejo essa outra fase. isso até 2014, que foi quando eu abordei. Bom, é um pouco esse um resumão. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.